Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Dias do Jardim da Le Roi Merlin. Eu sou a Patrícia e eu sou a Joana e hoje estamos aqui no meu terreno porque vamos fazer o que, amiga? Uma horta. Uma horta biológica aqui na casa da Patrícia, não é? Sim, ela vai me ajudar, vamos fazer a mesma técnica que usamos. Sim, que usamos no meu canteiro, vai ser aqui, mas vai ficar muito giro. Sim, venham connosco. Para construirmos esta horta vamos precisar de um deck de pinho tratado, ripas de madeira, substrato biológico próprio para horta e um sistema gota a gota para ir regando os vegetais. Bem amiga, construção é a tua especialidade, não é? Portanto, vou solicitar a tua ajuda. Como é que vamos começar por construir aqui a base da horta? Ainda é pronto. Nós temos aqui um solo muito natural, que é ótimo, mas convém sempre revirar porque ele tem muitas ervas e se não revirarmos vai custar muito mais ao nosso substrato ligar com o teu terreno e estas ervas vão começar a aparecer toda na nossa horta. Eu vou começar por revirar a terra e tirar estas ervas maiores com a enxada e tu depois vais por trás a alisar o terreiro. Uau, ok, boa, boa. E agora vamos buscar a madeira e começar a construir a horta. Bora, vamos. Agora vais colocar esse pedaço de madeira porquê? É uma ripa, eu vou pô-lo aqui para, vai lhe dar mais estrutura, aqui é a nossa horta e depois vai nos ajudar a conectar esta fileira primeira base com a segunda, porque tudo mais sua. Então, estrutura acabada. Já tens estrutura da tua horta. Neste caso nós só fizemos duas alturas do deck porque temos solo, temos terreno natural em baixo. Se tivéssemos que usar sobre... Tinha sido como o teu... Exatamente, como fizemos no meu canteiro. Para quem não viu o vídeo, nós fizemos um canteiro em minha casa e no meu caso estávamos a fazer sobre um pavimento cerâmico. Se tiverem a fazer numa varanda, não se esqueçam, criem sempre assim uma boa camada de pedras, pode ser a brita número 2, como nós usámos, ou outro tipo de pedra que não seja muito miudinha, para que a água drene e as raízes não apodreçam. Qual é que é a vantagem de nós termos uma horta em casa? Portanto, primeiro evitamos o desperdício de plástico, não temos que ir ao supermercado comprar os legumes todos embalados e temos aqui sempre fresco. Duas dicas, isso são duas coisas que nós queremos implementar aqui também na nossa horta. Uma é um sistema de recolha de água da chuva e depois o segundo é termos um compostor para podermos utilizar os restos de cascas, por exemplo, para adubar então a nossa horta. Então, agora vamos encher isto de terra, não é? Vamos, bora amiga! Então, já te dizes o que é que queres plantar? Já, olha, vamos plantar alfazes sem dúvida, porque é uma coisa que o Fábio ama, de paixão, vamos plantar tomate, rúcula, acelgas, ervas aromáticas, como coentros, salsa, manjericão, depois podes ir cá a colher. Mas tu já tens a dúvida. Já tenho, mas está bem. Boa! Esta hora está a ficar muito linda! Está mesmo, Gia! Sim, e tu foste muito querida e trouxeste aqui uns pezinhos, não foi amiga? Sim, vai ser mais rápido, mas vamos agora usar estas também que encontram nas lojas do Swammerland. Sim, e aqui também são sementes biológicas, não é? Sim. Agora vamos plantar... De sementes vivas? Semear! Está lá! Acabamos de construir a nossa horta, esperamos muito que tenham gostado. Sabem que podem adquirir estes materiais nas lojas Le Roi Merlin e esperamos que também o façam na vossa casa, independentemente do tipo de espaço exterior que tenham. Obrigada amiga por teres vindo e por teres trazido estes pezinhos, ficou maravilhoso! Claro amiga! Juntas pela paixão de fazer!